Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O Grupo Pão de Açúcar divulgou ontem o seu balanço do primeiro trimestre de 2022 e foi de lucro líquido consolidado de 1,4 bilhão de reais. Este resultado foi 1.250% maior na comparação com o primeiro trimestre do ano passado. De acordo com o Pão de Açúcar, o número foi puxado pelo montante embolsado pela companhia com a venda de pontos comerciais do Extra para o açaí. Se considerados apenas as operações continuadas do grupo, a companhia registrou prejuízo de 111 milhões no trimestre, o que significa que ela reverteu um lucro líquido de 103 milhões registrado no mesmo período do ano passado. Uma outra empresa que também divulgou o seu balanço foi a Companhia Siderúrgica Nacional. Foi de lucro líquido de 1,3 bilhão de reais. Este resultado representou uma queda de 76% na comparação com o primeiro trimestre de 2021. A margem ebítida ajustada ficou em 39%. Segundo a companhia, esse aumento de rentabilidade é consequência direta do forte desempenho alcançado no segmento de mineração, como a apreciação do minério de ferro durante o período, que acabou por compensar o maior volume de chuvas e os custos elevados de algumas matérias-primas, como o carvão. E para a gente poder finalizar, pessoal, a Ambipar comunicou ontem que vai fazer o pagamento de 34 milhões de reais em dividendos para os seus investidores. Esse montante vai corresponder a um valor de 30 centavos por ação. O pagamento vai acontecer no próximo dia 5 de julho. E a data escolhida pela Ambipar como data com foi o dia de ontem, dia 4 de maio. Então, se você encerrou o pregão de ontem sendo dono das ações da companhia, você vai ter direito a receber esses 30 centavos por ação no próximo dia 5 de julho. Muito obrigado pela atenção até aqui e até o próximo vídeo, galera!